A região sudeste segue favorável para o desenvolvimento das pastagens. A umidade do solo ainda encontra-se com níveis acima de 50% no sul de Minas Gerais e alcança até 80% no estado de São Paulo. E no decorrer dos próximos cinco dias volta a chover de forma expressiva. Na maior parte da região agora são esperados acumulados de até 50 milímetros em São Paulo, no sul de Minas Gerais e ainda no Rio de Janeiro. Mas segue chovendo de forma abrangente ainda com acumulados menores. Mas no decorrer do segundo período as chuvas já voltam a perder intensidade. As pancadas se tornam bastante isoladas e também de baixos acumulados. Os acumulados agora não devem passar de 5 milímetros entre São Paulo, sul de Minas Gerais e todo o litoral da região. O mesmo tempo persiste no decorrer do terceiro período. As chuvas ainda seguem ocorrendo de forma fraca e de curta duração. Então pelos próximos dias, nas áreas onde a umidade do solo já está mais elevada, mesmo essa chuva mais fraca mantém o solo com umidade mais elevada e favorece o desenvolvimento das pastagens.